Vamos ver se tem alguma sala VIP? Nenhuma. Nova York. JFK. Ok? Sala VIP? Nenhuma? Eita! Será que está atualizado isso aqui? Não é possível, hein? Atlanta. Deixa eu ver. Está amarrado, viu? Quem tiver o Dragão Pé sozinho está perdido, né? Aí, gente. Você quer viajar? Olha que legal. Ó. Vamos colocar aqui Curitiba, né? Ó que beleza, ó. Curitiba. Afonso Pena. Curitiba. Sala VIP. Olha que beleza. Breville. Break Travel. Ó que luxo. Olha que beleza. Olha que sala linda, gente. Olha que sala bonita em Curitiba. Olha que luxo. Olha que maravilha, gente. Olha que linda. Olha isso. Olha que sala bonitona. Olha isso. Olha que beleza, gente. Ficar num lugar desse com um sofazinho. Olha que delícia. Né? Olha lá, ó. Espaço pra pessoas portadoras especiais. Ar-condicionado. Alimentação. Lanches. Bebida. Trem de embarque. Menu de alacarte. Ó. Menu alacarte luxo. Luxo. Vegetariano, ó. Comida vegetariano. Serviço de internet. Impressão. Jornal. Vegano. Frutas. Ó que luxo. Né? Um luxo. Essa sala VIP aqui. Eu vou visitar ela agora esse ano ainda. Tá? Maravilha. Ó. Pra esse ano eu tenho garantido pra mim. Eu vou visitar Porto Seguro, que eu não conheço. A sala de Porto Seguro. Eu vou aqui por Campinas. Vou Porto Seguro. Esse ano. Vou por Uruguai. Vou gravar lá no Uruguai pra vocês. O hotel também da IHG. Tá? Então eu vou por Uruguai. Vou pra Porto Seguro. Pra onde que eu vou mais? Pra onde que eu vou mais? Ah. Eu sei que esse ano que vai entrar aí eu quero fazer uns splashes aí com vocês. Viu? O ano que vem nós vamos fazer uns splashes aí. Tá? É... Vou fazer Europa. Vou fazer Estados Unidos. Né? E mostrar... Ah, eu quero ir pra Atlanta. Eu quero mostrar pra vocês a maior sala VIP do mundo. Sabe qual cartão? América Express de Platinum Car. Tá? Um luxo. Vocês vão conhecer também. Então, gente. Entre o XP e a Rico. Qual eu fico, Leandro? Gente. Olha. Uma coisa pra vocês entenderem. Se você vai escolher a Rico ou a XP. A XP é muito melhor. Isso daqui é maravilhoso. Né? Uma belezura. Então assim. Se você vai usar uma sala VIP do Dragon Pass. Você vai... Por exemplo. Você quer ir pra Argentina. Vamos dar um exemplo pra vocês. Quer ver? Ó. Vou pegar aqui pra vocês o exemplo. Argentina. Argentina. Vamos lá. Ai, ai. Vamos pegar aqui o General. Vamos lá. Se tem alguma sala VIP. Nenhuma. Vamos pegar... Será que tem em Portugal? Vamos lá. Portugal. Não sei se eles têm parceirinha em Portugal. Lisboa. Não tem ainda. Olha a importância de você ter dois... A sala VIP do Priority Pass e do Dragon Pass. Porque as salas onde não aceita o Dragon Pass, aceitam o Priority Pass. Agora quer ver, ó. Eu vou mostrar pra vocês o Priority Pass. Ou o Lounge Key. Por isso é importante você ter esses dois benefícios. Priority Pass e Lounge Key. Ou o Priority Pass e Dragon Pass. Muito importante. Tá? Que aí você tendo esses benefícios, você não tem lugar que não aceita você. Tá, ó. É... Lisboa, né? Portugal. Lisboa. Olha que maravilha. Tem a ABC. Tem a Ana Ana. E tem a Blue Lounge. Olha que bonita. Olha que bonita a Blue Lounge. Olha que linda. Né? Olha que chique. Então, ó. É importante ter esses benefícios. Agora, eu quero viajar pra Orlando, né? Vamos dar uma olhadinha se o Orlando tem o Dragon Pass. Vamos lá. Orlando. Será que tem? Deixa eu ver. Orlando. Vamos ver se tem alguma sala VIP. Nenhuma. Nova York. JFK. Ok? Sala VIP? Nenhuma? Eita! Será que tá atualizado isso aqui? Não é possível, aí. Atlanta. Deixa eu ver. Uruguai. Ai, ai. Nenhuma. Deixa eu ver. Uruguai. Uruguai. Deixa eu ver. Punta do Leste. Vamos ver. Tá amarrado, meu. Quem tiver o Dragão Pé sozinho tá perdido, né? Vamos ver Guarulhos. GRU. W Lounge. Terminal 1. Né? Olha lá. Maravilha. Sala linda, né? Olha que bonita. Bonita a sala, né? Chique demais. Mas é isso. Beleza? Top. Maravilha. Show de bola. Então, XP e Rico, logicamente, sou mais a XP. Tá? A Rico, na verdade, só pra que vocês entendam, nesse momento, a Rico, ela tá pontuando 0.5 de cashback pra você gastar acima de 1.500 reais. 1.500 reais eu teria o cartão de graça Visa Gold do Rappi, que pontua 1%. 1.500 eu gasto no original, no Gold deles, pontua 0.4 e não tem anuidade. 2.000 eu gasto no original Platio, 0.8, tá? 1.500 de benefício. Por exemplo, se você pegar o cartão da BV Financeira, a BV Financeira tem dois acessos ao Dragon Pass, a BV Financeira, anuidade é 12 de 59,90. Só que na BV Financeira, você isenta gastando 29,95 por mês, isenta 50%. Desculpa, gastando 5.000 a 9.999,99, isenta 50%, dá 29,95. 10.000 ou mais, isenta 100%, tá? Só que na BV Financeira, agora, tá um luxo. Sabe por quê? Olha a novidade da BV. Tem coisa que eu seguro para não falar para vocês, que amanhã vocês vão ver o que acontece. O pessoal vai lá e dispara sem ter conhecimento, que eles não têm, né? Eles copiam tudo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, sobre a BV, lançamento da BV Financeira para vocês, em primeira mão, para vocês também, tá? Um luxo, tá? Um luxo. Ó, primeiro que a BV está liberando o cartão aí, o Visa Infinite, que é um luxo, tá? Um luxo esse cartão, né? Aí, depois, olha que beleza, os acessos ao Dragon Pass. Mas, além disso, da BV Financeira, eles estão... Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal, gente. Olha que chique a BV Financeira, quer ver? Olha isso daqui. O nosso editor já está editando para o blog, tá? Olha que luxo. A BV Financeira chama Visa Infinite Único. Você pode gastar qualquer valor e ganha 1,5% de cashback. É um luxo esse cartão. Chama BV Financeira Único. Só que, além de ganhar o cashback, você pode trocar o cashback por pontos na BV Financeira. Sabe para quem? Olha aqui. Azul, Smiles e Livelo. Ó, em breve. Livelo, em breve, Smiles. Na BV Financeira. E sabe quanto que é cada milha? 3 centavos. Ou seja, você vai trocar 2.500 pontos por 75,75. 3 centavos. Um luxo. Olha que maravilha. Um luxo. Então, a BV entrou agora no páreo com Smiles, Azul e Livelo. Da Livelo, você pega a promoção. Transfira os pontos BV Financeira para Livelo e ganha o dobro de pontos. Gente, olha que sacada. Olha que sacada. Aí você transfere para lá. Se você faz parte da TAP, de outra companhia, transfira as Livelo para outro e ganha o dobro de pontos. Um luxo. Então, essa promoção é maravilhosa. Cicobi, transfira os pontos da Copera para Livelo e ganha o dobro. Olha bem. Eu vou fazer uma estratégia com vocês da Copera. Tira os pontos da Copera para Livelo e ganha o dobro de pontos. Na Livelo. Livelo, transfira os pontos para Azul e Smiles e Latam e ganha o dobro de pontos. É um luxo. Top demais. E aqui também é BV. Tá entrando no páreo, hein? Novidade para vocês. Primeira mão, hein? Olha que maravilha. Aí, ó. 2.575, 0,3 centavos. Tá? Uma maravilha. Show? Então, ó. É só coisa boa chegando. Né? Coisas maravilhosas aí. Hoje, nós temos, por exemplo, a BV que vai entrar agora, a Livelo. C6 Bank. Uniprime, que eu transferi agora para Livelo. Pela Uniprime. Um luxo também. Eu adoro Uniprime, né? Uniprime na hora. Apertou, pá. Transfere. Uniprime também, Livelo. Tá? Temos o Bradesco, que cai em Livelo. Banco Brasil, Livelo. Banco do Nordeste, né? É Livelo. Que cai lá, automático. Então, assim. A Livelo está crescendo muito. Tá? Esfera e Livelo. E BTG. BTG, Livelo ou Esfera. Os dois melhores, né? Então, Esfera e Livelo é os dois pilares nossos, né? E esses bancos aí fazem essa transição para vocês. Tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.